PL de Jair Bolsonaro e PT de Lula fazem acordo para apoiar o mesmo candidato para a presidência da Câmara dos Deputados. O deputado Hugo Mota, que é aquele que possui o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, para sucedê-lo ali na presidência da Câmara dos Deputados. E salvo algum acontecimento extraordinário, deve ser mesmo o deputado Hugo o próximo presidente da Câmara dos Deputados. E vocês precisam entender exatamente o que isso significa, justamente para saber como é que vai ser a dinâmica da Câmara nesses próximos dois anos. Essa eleição para a presidência da Câmara dos Deputados é o acontecimento político mais importante que a gente tem no nosso horizonte aí de curto prazo. Antes de falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like. E lembrando que agora nós estamos nos últimos dias de venda do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. E se você quiser comparecer neste evento, é só você utilizar o cupom KIN20, que você vai ter 20% de desconto para comprar o seu ingresso para o Congresso Nacional. Bom, vamos lá. Havia uma disputa entre três nomes, a presidência da Câmara dos Deputados, um nome do Republicanos, Marcos Pereira, que é o presidente do partido, hoje vice-presidente da Câmara dos Deputados. Também a disputa entre o deputado do meu partido, o deputado Adelmar Nascimento, que é o líder do meu partido hoje na Câmara dos Deputados. E ele era tido como favorito para ter o apoio do Arthur Lira. Aliás, escutou por diversas vezes que seria ele o escolhido. E também, correndo ali mais próximo ao governo Lula, mais perto da base do governo, o deputado Antônio Brito, que é do PSD do Kassab. Pois muito bem. Teve uma reviravolta imensa, que eu não vou encher aqui o vídeo com bastidores, porque também não são bastidores tão emocionantes assim. Chato pra caralho. Mas o que realmente importa é que teve uma reviravolta. Marcos Pereira tirou a sua candidatura e deu espaço para Hugo Mota, que é uma pessoa que tem a simpatia do senador Ciro Nogueira, presidente do PP, e que tem o apoio agora oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira. Os bastidores da briga dentro do próprio Centrão não é uma coisa que nos interessa muito, não é uma coisa que afeta o Brasil e as relações do Legislativo com o Executivo de maneira geral. O que realmente importa agora é o seguinte. Vale a pena a oposição, e o principal partido de oposição é o PL, inclusive é aquele que ocupa todos os cargos da oposição. Tem a liderança da oposição, tem a liderança da minoria, todos eles são ocupados por deputados do PL. Os vice-líderes da oposição e vice-líderes da minoria também são, na maioria esmagadora, deputados do PL. Vale a pena a oposição apoiar um candidato que, primeiro, fechou um acordo com o governo, e a gente sabe que os acordos, quanto antes você fecha um acordo, melhor são as coisas que você consegue barganhar. Melhores são as coisas que você consegue obter do candidato à presidência da Câmara dos Deputados. Quem chega atrasado come comida fria, é uma questão de lógica de negociação. Pois muito bem, o principal beneficiado, ali com a candidatura do Hugo Mota, sem dúvida nenhuma, é o núcleo do Centrão comandado por Arthur Lira, esse é o primeiro ponto, que é o principal patrocinador dessa candidatura. Mas, logo depois, vem o PT, né? E o apoio do PT significa o apoio do governo Lula. E o PT já conseguiu negociar uma coisa que já está sendo noticiada por toda a imprensa, que é uma vaga no Tribunal de Contas da União, o que é muito importante. Até hoje, não houve nenhuma indicação, hoje não tem nenhum ministro do Tribunal de Contas da União, ocupando a vaga que é de indicação da Câmara dos Deputados, que tenha sido indicado pelo PT. Pela primeira vez, a gente teria um petista num dos principais órgãos de fiscalização e controle do Brasil, principalmente em relação às contas públicas do governo federal. Lembra das pedaladas fiscais, né? O motivo principal pelo qual, o jurídico principal, pelo qual a gente conseguiu derrubar a Dilma? Pois é, foi um parecer técnico e um voto... É um parecer técnico que foi confirmado por um voto político, por assim dizer, uma decisão de técnicos que foi referendada pelo ministro que comanda esses técnicos, que está acima desses técnicos, que pôde constatar que as pedaladas fiscais aconteceram e desmascarou completamente a farsa do governo, a maquiagem nas contas públicas, o governo ter gastado sem autorização do Congresso Nacional, e o governo ter tomado dinheiro emprestado do Banco do Brasil, quando o governo federal não pode tomar emprestado dinheiro de bancos que estão subordinados a ele por uma razão óbvia. Se eu mando no banco, eu não posso tomar dinheiro emprestado daquele banco, né? Sob pena de estar fraudando as contas públicas. Não fosse esse parecer do Tribunal de Contas da União, juridicamente, o impeachment ficaria mais fragilizado e mais suscetível, inclusive, de ser anulado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Tribunal de Contas tem vários defeitos, e a gente pode passar aqui vários vídeos falando sobre defeitos e privilégios, inclusive, de ministros do Tribunal de Contas da União, que deveria dar o exemplo, mas muitas vezes, na prática, esbanja mais até do que as próprias pessoas que eles deveriam fiscalizar. Mas isso é assunto para outro vídeo. Aliás, eu estou lendo o livro País dos Privilégios, do Bruno Caraza, e em breve eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o que ele coloca lá de privilégios estabelecidos aqui no Brasil, que é bastante interessante, só reafirma tudo aquilo que eu já tinha lido, tudo aquilo que eu já tinha afirmado e batalhado dentro do Congresso Nacional, combatendo esses privilégios. Mas, enfim, é uma posição estratégica. Para além disso, o PT garantiu boa parte dos cargos da mesa diretora, então você tem vice-presidências, você tem secretarias, e você tem suplências de secretarias na mesa diretora da Câmara dos Deputados, que garantem centenas e centenas de cargos. Basicamente, mais assessores trabalhando para os deputados daquele partido. Além disso, presidências de comissões e também não se sabe, eu não sei até agora, quais são as principais pautas que o governo impôs para apoiar o deputado Hugo. Ou seja, o que o PT pediu para que o presidente pautasse para que seja aprovado na Câmara dos Deputados em troca do apoio do PT? Não sei, mas não deve ter sido pouca coisa. O PT também teve a experiência, tem muito recente na cabeça, essa experiência de ter enfrentado o Eduardo Cunha e ter perdido com a candidatura do Arlindo Quinalha. E aí, quando o PT ficou fora do bloco vencedor, aconteceu o impeachment. Então, o PT aprendeu a não lançar mais candidatura própria e a sempre ficar do lado do vencedor, sem tomar riscos na Câmara dos Deputados, para evitar que a oposição ganhe força. Pois, muito bem, é exatamente isso que eles estão fazendo agora nessa candidatura, uma tentativa de também sufocar a oposição. Aí eu pergunto para vocês, o PL chegando depois, o que o PL de Jair Bolsonaro ganha apoiando uma candidatura que já está sendo apoiada pelo PT? Basicamente duas coisas, presidências de comissão, como por exemplo hoje o Nicolas preside a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. O PL vai comandar algumas comissões na Câmara dos Deputados, não deve comandar as comissões mais importantes, porque essas já foram negociadas para o PP de Arthur Lira e para o PT de Lula. Mas devem ficar com a presidência de comissões menos importantes. E além disso, cargos na mesa diretora da Câmara dos Deputados. Até onde eu sei, não houve negociação de pauta. Então, qual que é a minha opinião em relação a isso? Eu não acho que devo apoiar o deputado Hugo. Eu já não votei no Rodrigo Maia, já não votei em Arthur Lira, nem na sua primeira, nem na sua segunda eleição. E agora, também, não acho que devo votar o deputado Hugo primeiro. Hoje, presidência de comissão significa o quê? Significa muito pouco. Por quê? Porque a maior parte dos projetos, o presidente da Câmara aprova a urgência, e quando aprova a urgência, o Lira instituiu o entendimento, que é um absurdo esse entendimento, que é o contrário do que diz o regimento da Casa, mas de que quando aprova a urgência, o projeto não pode mais tramitar nas comissões, ele só pode tramitar no plenário. Então, todo projeto importante, o Lira aprova a urgência e leva para o plenário. Eu não tenho a menor dúvida de que essa prática vai continuar com o deputado Hugo, né? Então, as comissões, assim, tramitam projetos bem menos importantes do que o plenário da Câmara dos Deputados. Basta ver, a anistia que estava tramitando na Comissão de Constituição e Justiça, não foi nem urgência aprovada. Ele foi lá, montou um grupo de trabalho, que é uma figura que nem existe dentro do regimento da Casa, que foi feito para ter debates mais técnicos e menos embates políticos, que não é o caso desse projeto, que é puro embate político, não tem nada de técnico na anistia, é puro embate político, e tirou da Comissão de Constituição e Justiça. Soltou um despacho e tirou da Comissão de Constituição e Justiça, que é a comissão mais importante da Casa. Então, se nem a comissão mais importante da Casa tem essa relevância toda agora, de que vale negociar presidências menos relevantes na Câmara dos Deputados. Outra coisa, cargo, sinceramente, existem ali 20, 30 deputados do PL que se elegem com base em cargo e com base em emenda. Mas a maioria esmagadora não se elege com base em cargo e não se elege com base em emenda. Eu posso ter divergências gigantescas com eles, mas eles se elegem com base no posicionamento político deles. Não é fazendo obra nos seus sedutos eleitorais, não é tendo cabos eleitorais, trabalhando... Então, ter mais cargo assim não tem muita relevância para a maior parte dos deputados do PL. Agora, para a outra parte, interessa. Então, resumindo aqui para vocês, há um grande acordo com o PT de Lula e com o PL de Jair Bolsonaro em que a oposição ao PT, ao governo, na prática, fica absolutamente prejudicada. Se eu fosse eleitor de algum deputado... E veja, tem deputados do PL que concordam comigo, tá? Que acham que você tem que ter um posicionamento coerente, que você tem que ter um posicionamento ideológico e mesmo que você vá ficar lá roendo o osso, né? Sofrendo para aprovar relatório, para aprovar projeto, para ter vaga em comissão, ainda assim vale mais a pena manter a cabeça erguida e a hombridade de você não ter votado num cara que tenha acordão com o PT e que vai ajudar o governo do que você trocar ali a sua dignidade por meia dúzia de cargo e espaço em comissão, tá? Existe um momento, né, de ser pragmático? Ah, precisamos compor, precisamos fazer uma coisa que, olha, não nos orgulha, mas a gente fecha o nariz e tem que fazer essa composição política. Bom, uma vez que algum... algum membro da MBL, né, agora que a gente vai ter partido, seja prefeito, seja governador, seja presidente, vai ter que fazer composições políticas que não é o ideal, né? Que aquela pessoa vai ter que engolir a seco porque aquele cara foi eleito, não é culpa sua daquele cara ter sido eleito, você vai ter que negociar com ele. Agora, uma coisa é você ser pragmático e negociar uma coisa importante. Não, eu tenho esses cinco projetos aqui que são muito importantes para a segurança pública e que significam derrotas para o governo Lula e que a gente quer aprovar e que com isso vale a pena negociar o apoio para a presidência da Câmara dos Deputados, mesmo que aquele cara seja apoiado pelo PT. Ou então, tem duas, três CPIs que o presidente, mesmo tendo o apoio do governo, se comprometeu para também ter o apoio da oposição, ele vai abrir essas CPIs. Não tem essa negociação. Coisa que importa, que interessa, não está nessa mesa de negociação. Então, o quê? Em troca de cargo, em troca de espaço em comissão, eu não vou fazer parte desse jogo, tá? Deixando muito claro o meu posicionamento para vocês. Eu, mais uma vez, voto branco, voto, né, não voto em nenhuma chapa, né, dentro da Câmara dos Deputados para a presidência da Câmara. Já sei como é sofrido fazer isso, porque eu fiz isso o meu mandato inteiro, é muito mais difícil para mim aprovar relatório, é muito mais difícil para mim aprovar projetos, e ainda assim eu consigo ser o deputado que mais aprova relatórios, mais aprova projetos e dê qualidade, não é qualquer coisa. Não é nome de rua, não é nome de viaduto, não, são projetos relevantes. Ainda assim consigo ser produtivo. Quando a gente tiver um cenário dentro da Câmara em que a gente vai poder compor com um presidente da Câmara decente, com líderes partidários decentes, ou mesmo que não sejam decentes, mas que pelo menos a gente tenha força o suficiente para negociar boas pautas, aí eu jogo o jogo pragmático, que importa para o país, porque eu quero avançar com essa CPI, eu quero avançar com esse projeto, e com isso a gente precisa compor com o presidente da Câmara. Mesmo que outras pautas que ele vá pautar, eu vou ser absolutamente contrário. Beleza. Agora, nesse caso, eu não vou negociar nada, né, em troca de espaço em comissão, em troca de cargo na mesa diretora. Isso, ó, não vou fazer parte desse jogo, e, sinceramente, acho uma burrice, acho uma imbecilidade, 90 deputados, a gente dá 90 votos, supostamente de oposição, com o presidente e a Câmara dos Deputados, em troca de espaço em comissão em cargo na mesa diretora. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas, principalmente, para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país, e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL